Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Projeto Escolar Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem pode me dizer o que é isso? É um castelo! Isso mesmo, Danny! E para o projeto escolar, eu quero que vão para casa e façam um castelo Nossa! Podem fazer seus castelos com objetos velhos que encontrarem em casa Papelão, garrafas de plástico, caixas de ovos Nós podemos usar glitter? Por favor, sem muito glitter, ele fica por todo lugar Eu posso fazer um castelo grande? Faça tão grande quanto quiser O único limite é a sua imaginação É hora do café da manhã na casa da Peppa Mamãe, papai Eu tenho uma notícia muito boa E qual é, Peppa? Eu estou fazendo um novo projeto escolar Projeto escolar? O que é, Peppa? Eu preciso fazer um castelo Tudo bem Por que você não usa essa caixa vazia de cereal? Cole esses potes de iogurte ao lado e o que você fez? Uma caixa com potes nela Não, papai Isso tem que ficar muito bom Peppa, o que exatamente a Madame Gazela disse para fazer? Ela disse para usar a nossa imaginação E eu estou imaginando um castelo bem grande e fantástico E o meu castelo tem que ser grande bastante para eu morar nele Entendo Está bem É o café da manhã na casa da Suzy A Madame Gazela disse para fazer um verdadeiro palácio de fadas? Sim, com todos os difíceis pequenos pedaços Alô, apostão? Alô? Desculpe, mas eu não posso ir para o trabalho hoje É um projeto escolar Ah, sim? Sim, sim Vou tentar resolver Obrigada, mas eu devo ser capaz de resolver O meu castelo vai ficar assim Só que muito, muito maior Se precisa ser grande, nós devemos usar concreto Não, papai Pig Só precisamos achar uma caixa de papelão grande o bastante Nós temos uma caixa grande? Ah, não Encomenda para o papai Pig Eu não lembro de encomendar nada assim tão grande Ah, é só uma nova lâmpada Por que eles usam tanta embalagem para essas coisas? Eu devo levar a caixa para o senhor? Ah, sim Obrigado Não, papai Nós precisamos dessa caixa Olha o que eu tenho Ótimo, seu castelo está quase pronto Viva! Não está quase pronto Nós temos que colar coisas nele Pintar Colocar glitter Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você Olá, Suzy Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem Mais pontudo, mamãe E precisa ser mais alto E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa Mas ainda parece um pedaço de papelão Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy Te vejo amanhã Tchau, tchau, Peppa O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo Conseguimos acabar Hum, só precisa de mais uma coisinha Glitter! Oh, ah, como glitter O castelo deixaria de parecer de verdade E além disso, nós... Ah, ficamos completamente sem glitter Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha Nossa, um palácio de fada Deve ter sido difícil para fazer, Suzy Não, não foi fácil O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter É realmente um castelo muito elegante Obrigada, madame Gazela Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz Mas ele é muito grande para trazer para a escola Ah, nós construímos ele de blocos de pedra Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar Peppa adora projetos escolares Todos adoram projetos escolares Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Legenda Adriana Zanotto